Eu já cantei no teu casamento. Gente, não contratei ela pra cantar no seu casamento. Eu nunca mandei o nude, mas assim, eu mandei a Playboy, amor, que tá no buco. Eu tava no evento, soltei um ponto. Só um perdi e já foi. Amiga, tu já pegou no YouTube? Linda, querida. As galinhas dormindo com a de colher lá no quarto dela. Eu ia falar uma besteira horrível. Olá, minhas flores. Sejam bem-vindos ao Colônia Balde Verão Multishow. Eu tô amando tudo isso. E olha, e hoje vai ser babado. Eu tenho convidados mais que perfeitos. Bora comigo? Ei, produção, libera o povo aí pra entrar. Meu nome é Leste, eu tenho 28 anos. Sou cantora, nascida do Rio de Janeiro. Eu comecei a fazer sucesso em 2015, quando eu lancei uma música. Eu posso ser, desde então, sempre aí, trabalhando muito. Meu Deus, muito obrigada. Que coisa linda, obrigada. Eu sou Samira Close. Na verdade, já essa drag aqui que você fala é Samira Close. Mas eu me chamo Enner Ferreira. Tenho 29 anos. Vou fazer 30 agora. Mas eu não venho muito ao caso, né? Eu tô bonita, eu tô enxuta. Fazem quase 10 anos que eu faço live stream. Ai, que tudo. Muito obrigada por ter aceitado convite. Oi, meu nome é Patrícia Ramos, eu tenho 23 anos. Na pandemia, viralizou um vídeo meu. E aí, o povo começou a gostar muito de mim, a começar a acompanhar o meu lifestyle e tal. E hoje, esse é o meu maior trabalho, assim, gente. Ai, meu Deus. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, maravilhosa. Você, minha patroa. Senta. Eu, patroa, tô coitada de mim. Ó, sejam bem-vindas ao Colônia Barros de Verão Multishow. Ai, que delícia. O papo tá bom, a fofoca já tá começando a entrosar, a gente é babado. Mas eu separei, não é só papo não, eu separei bem uma brincadeira pra gente. Ai, adora brincadeirinha. Bora começar. Não tem medo dessas brincadeiras, porque eu xingo, eu fico com raiva, perco com a amizade. Amiga, tá tudo certo. Pera, amiga, pode xingar, que eu não guardo mágoa, não. Xinga, dá cinco minutos eu tô conversando. Vocês guardam mágoa, amiga? Não, amiga, nem dinheiro, quanto mais mágoa. Não guardo nada, não guardo dinheiro, não guardo nada. Não, um pouquinho. Demora uns anos, assim, mas aí cura. É, acaba com a pele. No carnaval, volta, todo mundo volta. Se falar, brinca, zoa, depois volta o ódio. Tem mais um convidado chegando. Só que o que aconteceu? Ele tá cuidando do ganso, daqui a pouco ele tá subindo aqui. Arrasou. Será que eu falo pra vocês que... Não, mas pera. Vai ser uma surpresa. O pessoal de casa, mas pra vocês vai ser surpresa ainda. Eu vou ter um joguinho agora, que é o Eu Nunca, tá? O Eu Nunca, eu vou falar algumas situações. Quem já fez, ó, bebe. E se for Eu Nunca, não precisa beber. Vem se quiser, pode beber. O calor gostoso. Assim, só pra me... Você é dessas, né, Sam? Amiga, eu já tô achando quase um corpo. Se você estiver triste, se estiver alegre... Toma. Só entornando, de repente, já era. Eu nunca fiquei secando alguém nas redes sociais, olhando tudo que é foto, vigiando onde a pessoa tá indo pra ir atrás. Pra ir atrás, não. Achei pesado, mas vigiando, stalkeando... Pouco psicopata, né? É, porque tava querendo... É, porque tava querendo... É que eu te fiquei com sono. Tomando metade do copo. Não, eu... Pra ir atrás, não. Estalqueando só pra mim também. Pra ir atrás, não. Mas eu vou beber um pouco, poderia beber um gole completo e beber metade. É, eu também, um bebeminho. Não seguir, de seguir a pessoa, tá? Mas de acompanhar, porque eu tava com um interesse ali na situação. Porque assim, eu fiquei solteira por pouco tempo, né? Então, os trabalhos tiveram que ser feitos com agilidade. E eu tô bebendo assim à toa. Sei lá. Você nunca stalkeou? Amiga, eu stalkeei, mas não pra ir atrás, porque esse é um jocôno meio de polícia, né? Pra estar na pessoa, na casa, bater na porta dela, tem água aí. Eu não falo esse tipo de coisa. Mas eu vou uma coisa assim, eu dou uma stalkeada, eu gosto de ver os gostos da pessoa. Aí eu vou lá, eu falo assim, deixa eu ver quem tá acontecendo. Eu só gosto de tangerina do nada. Eu adoro tangerina. Gente, eu tenho um pé na minha sala de tangerina. É isso, você pode se inventar. Empate. Mas eu vou nessa aí. Ai, eu já, mas é isso aí, é parcelado. Pra ir atrás, não, nunca. Mas já fiquei um pouquinho obcecadinha ali, olhando o que a pessoa faz, curtir e tudo mais. Até a pessoa vir atrás de mim e não querer mais. O meu fetiche é esse, é ir pros lugares, muito linda, muito maravilhosa, fazer todo mundo me olhar, me ver bastante, me querer e ir embora. E deixar saudade. Olha, é o jogo da conquista. Eu chego, eu marco e eu vou embora. Eu nunca me arrependi após enviar uma mensagem. Tipo assim, eu nunca me arrependi imediatamente após enviar uma mensagem. E quando fica a mensagem apagada? Ai, que ótimo. E às vezes é na hora, você manda e você já se arrependeu. Você manda a mensagem errada, você prefere logo, você apaguei logo, pra falar assim, ah, eu não queria, eu me arrependi ou vou ser daquela que já foi. Amiga, depende do teu... Eu deixo e falo que tô hackeada. Eu deixo e falo, não, foi eu que tô hackeada. Eu fiz o desmaio. Eu tava lavando a mão e aí caiu água no celular e escreveu essa mensagem, mandou pra você. É porque eu penso que depois eu não vou ter coragem. É porque eu queria falar, mas eu não vou ter coragem. Depende do beoca, depende do beoca. Tem beoca que eu sustento, porque eu falo, não, vamos embora até o fim. Mas tem beoca que eu falo, ai, vou me desgastar? A mensagem é apagada. Eu nunca chorei no transporte público. Ai, meu Deus. Meu amor, eu gravei já clipe chorando. Só meus cabos, pra ficar assim, cheirei na vuaçu. Uma de cada vez, cadê? Já, inclusive, encostei a cabeça. Sabe o que você acha que tá num clipe, que tá te gravando? Eu já vivi mesmo, assim, o fundo do poço. Uma vez, eu tava indo pro colégio, o ônibus passou, me deu um banho. Ai, eu chorei também, eu me entreguei. Falei, Deus, o senhor tá vendo o que eu tô vivendo? É a cena. Ai, Deus me ouviu, amor, e ó. Uns dias de glória. Tô na casa da Unicórnio. Amiga, total. Ai, eu já, eu consigo citar o nome dos ônibus todos. Você chorava, amiga, neles? É. Nossa, eu ouvi aquele clipe da Lavinia, Amo e Thio, se eu me falasse. Eu cortava a cabeça, já ia, ó. Eu já ficava assim, tem alguma câmera, era da segurança. Eu nunca fiquei com alguém no banheiro de uma festa. Ai, meu. Banheirão babadeiro. Eu não gostaria, né? Não, amiga, dependendo, eu não fui pros pós, mas assim, a gente foi assim. Ai, eu prefiro fazer dentro da piscina, umas coisas mais no mato. Que piscina, bicho? Eu gosto das bichas, tem um mofo, tem um babado. Confirmação. Confirmou? Mas tem um babado, tem tudo, a gente faz. Uau, deu até uma refrescada. Deu até uma refrescada, eu gostei. Gostei, tá tudo certo. Se vocês quiseram repetir a cena da blogueirinha, da mãe Maria. Vai engajar, vai engajar. Você tomando meu drink. Essa mira close, ela queria beber todo momento, acho que ela tava calorosa, bem calorosa. E aí, amiga, a gente não veio no banheiro. Não, eu não era, não. Para que a senhora deu uma gulada aí que eu vim. É porque eu tô com sede. Vem sim. Não, eu me esqueci completamente. Mas não, eu nunca. Gente, eu tô descobrindo a vida agora, eu sou uma criança. Meu Deus. Quem sabe ainda sou uma garotinha. Banheira, eu já. Já, amiga? Sim, pede, às vezes pede. Porque vocês tão na correria de show, às vezes, né? Uhum. Ah, eu como eu faço show... Tem que falar muitas vezes, sabia? Aquela. Lé, a gente precisa comer. Eu posso ver no banheiro. Eu posso. Meu Deus, meu Deus. No banheiro é ótimo. É uma pessoa que viveu, né? Que viveu. Que teve experiências na vida. Eu nunca mandei o mesmo nude para duas pessoas ao mesmo tempo. Eu já. Eu já. Na verdade, eu nunca mandei o nude. Mas, assim, eu mandei a Playboy, amor, que tá no Google. Amiga, no meu caso, é que, tipo assim, tem nude que você tira que fica belíssima. Aí eu salvo ela, que ela tem uma cheia, entendeu? É, e tem umas que assustam, mas tem umas que fecham o tempo, viu? Não, eu não, cara. Nessa situação com o B, porque eu tô até feliz. Tu não é de mandar nude. Tu também tem cara que não manda, não. Aham. Tu tem daquelas que grava e mostra na hora. O quê? Não. Eu falei, ah, não vou viver nada, porque eu nunca fiz tanta coisa, né? Tô começando minha vida agora. Então, o povo vai falar, e eu nunca, sei lá, beijei três pessoas na mesma noite. Eu nunca fiz isso. Não, eu já mandei um assim, ó. Tipo assim, ó. Gente, por isso que foi a esposa da igreja. Foi a esposa que eu sei do contado. Não, nude não. Mas, assim, uma lingeriezinha. Como quem não quer nada. Tinha uma fotinha no espelho. Ah, daí é campanha. Isso aí é campanha. Sem nada, não. Exatamente, eu penso isso. Isso aí não é nude. Eu penso assim, se vazar, é um privilégio das pessoas que vão ver, porque é uma coisa linda. É uma perfeição. Às vezes eu mesmo fico olhando assim, e falo, caraca, que coisa linda. Eu preciso uns descapados pra aprender a me amar. Porque a amor, não, juro. Assim, poxa, eu tô solteira, né, gente? E eu moro sozinha. E em casa, quando eu tô sozinha, eu fico de longe aí mesmo. Eu lembro só das janelas. Ah, meu Deus, um vizinho pode estar olhando. Aí fecha a janela tudo, mas passa nos espelhos da minha. Ela fechou a minissérie. Ela fechou a minissérie. Ela fechou a minissérie. Ela fechou a minissérie. E eu tenho uma lojinha maravilhosa lá em Madureira que faz pra mim em delivery. E eu compro toda semana a lingeriezinha. Eu quero, tô precisando de mais lingeriezinha. 25 reais o conjuntinho de renda, uma coisa linda e dura horrores. Ah, eu quero. E vende outras coisas também. Eu acho que é um jeito muito legal, assim, da gente conhecer também quem tá brincando com a gente. No final das contas, todo mundo se diverte. A gente fica um pouquinho bêbada, mas vale a pena. Ela tem a perua do meu galheiro, né? Ah, eu vi a foto dela. E elas são as galinhas. Gente, eu tô louca pra fazer ela. No seu camarim também, quarto maravilhoso, o meu tava uma galinha. O meu tava um pato, coisa cueca, cueca. Desgraçada, deixa o pato pro viado. Não aceitei. Não, eu quero. Não, imagina, pode ser um patinho. Pode ser, tem? Pode ser o pato. O que é que tem? Vai conhecendo. Uma galinha. Eu tô toda feliz da galinha. Mas e conforme for chegando os convidados, você vai ter que comprar mais bicho pra... Não, eu vou parar um pouco, amiga. Ah, é? Porque daqui a pouco já não vai ter mais nada. Daqui a pouco você sair, não vai ter nenhum prazer de tirar. O Roberto Carlos. As galinhas dormidas caem de cor lá no quarto dela. Não, é. Eu tô com o Roberto Carlos, que vai querer. É, já vai vir o Roberto Carlos, Xuxa. Vai vindo mais gente. E aí, como é que vai ser? Vai ser os filhotinhos, né? Os pintinhos. Tem o bebezinho, mas agora vai ter que dar uma parada. É, tá crescendo muito, né? Cortaram o contato da Blaze agora. Cadê? 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 Não corta, não corta, não corta. Não corta, não corta. Não corta. Você vai viralizar, por favor. Não corta, eu encordo. É, o Zalibã encostando. Só vai eu comer as minhas filhas aí, tá doido. Próximo domingo, meu irmão. Olha aqui, meus filhos já sonhos no mesmo bichinho. Ai, meu Deus. Tá, tipo... Tá triste. Tá, tá fazendo fome. Tá triste. Ficou lá, desabafado e tudo. Falei, seis horas aí que vai ser babado hoje, hein? Pronto. A cara da mãe vai passar, o Zalibã vai encostar, vai ser o homem. Olha, menina, o papo tá bom. Eu nunca fui maravilhoso, nunca foi tão bom esse eu nunca. Ai, que delícia. Mas agora tem mais. Bora, bora, bora agitar. Bora pra onde aí? Confirmou, só tudo é confirmação. Messoal, chegou a hora de mais um quadro, ó. Esse quadro é férias na colônia ou mergulho no esgoto. Como é, no fundo do esgoto? Como é o bapho, menina? Eu vou falar algumas frases. Se vocês acharem legal, férias na colônia. Se não for tão legal, mergulho no esgoto, tá? Mas pra esse quadro, convidado que quase enfartei do coração, que eu sou muito fã, é um menino muito família, tranquilo. E é um ídolo, acho que pro Brasil todo. E aqui no meu sítio, né, igual eu falei que ele tava cuidando do meu ganso. Gente, é o Zé, o Zé Vaqueiro. Eu sou o Zé Vaqueiro, tenho 24 anos, sou cantor e compositor. E tudo começou em 2019, 2018. Antes eu já fazia bazinho, lava jato, vendia sorvete. Quando eu fui trabalhar no lava jato, foi justamente pra ganhar um dinheiro, pra poder gravar um CD. E foi o primeiro CD que eu distribuí nas feiras, lá da região da gente. E aí foi o ano que tudo começou. Oi, meu amor, tudo bem? Melhorou agora, né? Tudo bem, meu amor? Ai, amigo, obrigado por realizar meus sonhos, ter que vir aqui na tosse. Amigo, a calça tá babado. Gostou? O que você tá combinando de look? Amiga, é a minha filha, a Camila Queiroz. Tá tudo bem lá com a minha filha? Tá, 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 pra deixar. Essa aqui é a prima dela. É vegano, é vegano. Então tá tranquilo. Ó, antes de começar o quadro, eu quero rasgar um pouquinho de seda. O Zé tá com um filhinho, que é o Arthur, que tá lutando, tá no hospital faz cinco meses. A gente deseja aqui força pra Arthur, pra logo, logo vir aqui conhecer as galinhas, brincar com as vaquinhas também. Zé tem Daniel também, que é um menininho de três anos, tem três filhos. E Zé também, eu tenho o Zé aqui no sítio. E Zé tem a Nicole na casa dele, que ela tem 13 anos, tem a Nicole. Quero deixar um beijo pra Nicole. Ela gosta de ir no show, ela é fervida, ela gosta de levar os amigos pro show. Ela é tudo. Um beijo pra Ingra também, que é maravilhosa, tive o privilégio de conhecer. Agora vamos começar o babado. Férias na colônia ou mergulho no esgoto? Gente caloteira. Pathy. Mergulho no esgoto, pelo amor de Deus, sempre tive pavor. Tu gosta de pagar as coisas tudo em dia, as contas? Sempre, sempre. Tanto que eu tenho uma pessoa que eu pago mensalmente só pra pagar as minhas contas em dia. Se tu cair dura, virar saudade, não tá devendo uma ruela. Não. Graças a Deus. Vai deixar sempre o meu score em dia, bonitinho. Zé, gente caloteira pra você. Mergulho no esgoto. Principalmente gente que pede dinheiro emprestado e não paga depois. Ai, tu empresta agora, coitada. Amigo, dinheiro emprestado é tarde. Ajudar o quê? Prefeitura? Amiga, gente caloteira. Mergulho no esgoto, amiga. Eu tenho uma pessoa que cuida de tudo pra mim, que é Bruna. É igual, Patrícia, se depender de mim, cortam a luz, cortam tudo. Porque eu não tenho como, minha cabeça é muito cheia. Então tem alguém pra pagar, tudo certinho, tudo bonitinho. Não, não dá. Mergulho no esgoto. Glória a Deus, coisa boa. Muita gente me devendo, inclusive, se eu pudesse, eu jogava vários nomes aqui. Não, joga aí, joga aí. Deixa a gente fazer isso aí. Eu não, eu não, eu não. Paga, porque depois o povo ainda processa a gente, por difamação, ainda ganha mais dinheiro que você manda a gente. Se eu pudesse, eu falava. Ah, mas eu falaria. Não, amiga, para, que eu ganho o processo. Eu falaria. Vai ser a polêmica do Léo Gizão. Eu pedo o dinheiro e depois quem termina como culpado é quem tá roubando. Eu não empresto. Pode pedir até me emprestei. Eu também não tenho como é que eu vou emprestar. Não, amor. Você é da Skiped? Amiga, é tudo esgoto esse negócio aí da calotagem. É o fim, não dá certo. Veaca comigo não se cria. Nossa, eu percebi que ninguém gosta de emprestar dinheiro. Que todo mundo já tomou um calote, o povo não paga. Às vezes o dinheiro emprestado é melhor dar do que emprestar. Porque eu vi que tá todo mundo ali bem rancoroso com gente que não paga. Fingir amizade, mas não saber quem é. Comigo não dá certo isso não, porque eu não sei fingir nem minha cara. Vocês puderam acompanhar, né, galera? É. Muito show. Você é amigo. Eu não consigo. Fingir amizade. Eu acho que fingir amizade não começa com uma amizade. Fingimento é amizade, não pode andar junto. A gente tem um porquê aí, né? Tipo, tem gente que encontra na rua. E aí, lembra de mim? Pra forçar uma amizade. E às vezes pra pessoa não constranger a pessoa. E aí, e tal. Rato, tira de tempo ali e pronto. É a educação, né? Então, acho que é férias na colônia, né? É na colônia. É só pra deixar todo mundo bem. Férias na colônia. Você, amor. Quando a nossa produção vem assim, olha quem tá aqui, Lecha. Se a minha equipe já tá dizendo, com toda essa afirmação, a pessoa tá com um grande sorriso, eu recebo ali igual. Eu falo, e aí, amor? Lembra de tal dia. Aí, às vezes, eu falo que não. Eu falo, ó, não lembro. Porque é muita gente. É muita gente. Acho que a gente falou meio abertamente, pô, se alguém vem me conhecer, eu dou uma de maluco. Sim, às vezes não. Cada um interpreta de uma maneira. E a galera vai ver aí. Cada um deu uma opinião ali na roda. Mas tem uns que fingem, mas tem uns que falam umas coisas que você fala assim, não. Que faz conexão. Não vai dar pra fingir, porque fala uma coisa que você fala assim, não fui eu. Mas olha, eu posso contar uma experiência pessoal que eu tenho com a Nicole? Conta mesmo. Eu já cantei no teu casamento. Sério? Ai, que tudo. Belíssimo. Aí teve um coral, não sei se tu lembra. Teve um coral. Bem lá em cima, assim, na arquibancada. Deu fim, deu fim. Eu estava lá. Eu estava lá no coral. Ai, que linda. Peraí, você cantou no casamento da Nicole. Eu cantei no casamento de Nicole. Não lembro qual. Mas cantei no casamento de Nicole. Eu tenho fotos e vídeos. Gente, não contratei ela pra cantar no seu casamento. Deus me lembra. Juro. O cachê. Que até hoje tu espanha. Mentira, eu tô brincando. Mentira, mentira. Foi arroba. Foi divulgação. Férias na colônia pra todo mundo. É, amiga, também pra mim é férias. Aquela bicha assim, chega na boate. Aí, viado. Ela já tá assim, alterada. Não sei o que, babado. Eu falo, é babado, amiga. Então é sempre as férias. Então essa foi férias na colônia pra todo mundo. É sempre as férias. Repetir cueca ou calcinha. Ai, mergulho no livro. Como assim? Preciso entender se é um dia grudado no outro. Se dá pra ter tempo de lavar, né? Se é um repetir, dá tempo de lavar ou se é suja? Não, se lavou, tá limpo. Se lavou, tá fresquinha, tá tudo sem. Tem que virar, né? Vira, tu já virou, Zé. Ela ia sair sem cueca também, né? Loucura. Será que virar dá certo? Vem, às vezes dá certo. Lavou, tá nova. Não, férias na colônia pra Zé. Férias na colônia, amiga. Não, mas aí foi só uma vez, pelo amor de Deus. Para de truque, tá sendo gravado. Deve ter sido várias. Ingra do céu. Como é que era o holofô, Ingra? Não, mas é fresquinha, tá mentirosinha. Não, Deus me livre. Pra mim, mergulho no livro. Eu tava um pouco nervoso, mas aí deu pra todo mundo ali conhecer um pouco de cada um e, entre aspas, quebrar o gelo, né? Uma vez eu soltei um pum. Já foi. Deu meio, passa dois dias com uma... Eu tava no evento, soltei um pum. Só que o evento tinha mais 10 horas pra frente. Aí eu desacuendei, que não dava nem pra virar, nem pra revirar, nem... E não tinha água ainda pra dar o ar. Aí foi daquele jeito. Aí tirou, ficou só... Desacuendei. Foi com ela ao ar livre. E é surpresa, né? Foi mergulho no esgoço. Só um pedinho já foi. Mas eu tinha que trabalhar. O pico já tinha caído. Pra derrubar cada calcinha. Falei, não, vai, 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 pá. E agora a Samy. O negócio da calcinha, da mulher, depende. É que a coendada não dá, né? Você tá coendada lá, colocou tudo pra cima, tudo pra baixo, repuxou, deu um nó. Aí você vai ter que ficar com aquela calcinha. Agora, se em casa, se eu tenho opção... Por exemplo, pra mim, depois do banho, tem que trocar. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Porque eu tomo banho e trocou. Em casa eu nem uso calcinha. Bora pra próxima. Ai, bafada, amiga. Tu usa, amiga, calcinha em casa? Depende. Depende, quando eu boto espi. Às vezes não, às vezes sim. Porque é bom deixar respirar, né? Tu usa calcinha quando tá em casa, assim, sozinha? Num dia livre teu. Tu usa calcinha quando tá em casa? Abafa o caso, amiga. Abafa o caso. Férias da colônia ou mergulho no esgoto? Agora é mentir a idade. Eu vou começar a mentir já, já. Eu já fiz isso. E tem gente que acha o que eu faço até hoje. Porque eu sou muito novinha, né? Ninguém acredita na minha idade. Me enfeta. E o povo jura que eu sou muito mais velha. Mas eu já menti quando eu era mais nova, quando eu era menor de idade. Eu falava, eu tenho 23. E passava. E passava batidíssima. Porque eu sempre tive cara de mais velha. Tu tem cara de novinha? Não, ninguém acredita. A Patrícia, por ela ser mulherão. Eu falo grosso, a bomba. Mentira do picado, né? Mas ninguém acredita que eu tenho 23. Eu vou fazer 24 ano que vem ainda, em janeiro. Amigo, mas a tua pele não nega a tua idade. Ai, eu acho que nega sim. Já fiz vários procedimentos. Botox. Então, mergulho no esgoto ou férias na colônia? Férias na colônia, dependendo de o que for. Se tu mente, passa. Não, hoje em dia não mais, mas já menti. Você, Zé, já mentiu? Eu menti, tá em festa já. Então férias na colônia. É. Férias na colônia. Não colava não, caramba. Sério, amigo? Tu já foi barrada muitas vezes pela entrevista. Demais. Exatamente. Eu pedi muitas vezes no documento. Já fez identidade falsa? Não. Pá, agora fala aí. A polícia vai dela assistindo. Eu nunca fiz, não. Não tinha dinheiro pra pagar. Mas não deixava entrar, né? Aí tu fazia resenha em casa. Aí eu ia cantar em casa. Triste. Eu falo, acho que tudo é confiança. Porque eu, uma vez, eu tinha 16 anos, eu sempre entrava. E aí, uma vez, falaram assim, não, eu preciso da sua identidade. Eu dei com tanta confiança que a pessoa falou assim, se ela me deu, ela tem. Ele olhou, eu falei, esse cara não tá fazendo conta agora. É, é. Pode entrar. E foi uma pessoa assim, meu, ela não vai me dar uma identidade sendo menor de idade. E eu dei numa confiança que, ó, sustentei meu carol. Eu faço isso. Férias na colônia. Férias na colônia. Quando eu era adolescente, férias na colônia. Samy, você... Eu também, mesma coisa. Se eu era adolescente, a gente ainda era babado, que tinha uma amiga da gente, que era maricona, ela levava a gente aos 16, 15 pra festa, ela entrava e passava a identidade por baixo, assim, ó. Ela dava e depois passava por baixo. Entrava 30 bichos com o nome de Eudazio. Meu Deus! Na festa, na festa, só tinha Eudazio. E o bolo... E tal hora, o segurança falou assim, ô, tem Eudazio? Entrava mal isso aqui, não. E a gente doida na festa já, querida, ó. Não vem nada. Ó, li o horoscópio e não fui. No horoscópio. No horoscópio. No horoscópio. Eu fiquei... Eu dei uma pausa. Eu também. E o horoscópio e não fui. Eu nunca fiz isso. No horoscópio e não fui? Como assim? Como assim? Não entendi. Não segui o horoscópio, com a previsão do horoscópio. Eu acho que é isso. Mergulho no esgoto ou férias na colônia? Pra mim, não é nenhum, né? Eu nunca fiz. Mergulho... Sei, não. Fico quieto. Nem mergulho, nem roupa grande. Mais uma. Confiar novamente em uma pessoa que já te traiu. Mergulho no esgoto, com certeza. Eu também sou mergulho. Eu já confiei e me traiu de novo. Confiei e me traiu de novo. E de novo, de novo, de novo, de novo. Não dá muito bom, não. A gente até deu a chance, mas vai quebrar a cara certa. Mergulho no esgoto. E você, senhora? Amiga, pra mim, é mergulho total. Até morrer afogada. Porque pra mim não funciona, não. Sou uma boa capricorniana. Pra mim, é sim, sim, não, não. Ah, eu também sou capricorniana. Eu, há dois minutos atrás, não acredito nessas coisas. Se eu adorar, eu também sou. Pega no pulo. Pega no pulo. Sim. Cuidar do pet do amigo. Ah, e férias na colônia. Depende do pet. Eu vou deixar minhas filhas lá, então. Super, eu super adoro. Elas vão amar a Zoe. Pode levar minhas galinhas, deixar tudo na sua casa. Vai morrer o pescoço das galinhas do rito. Não tem quem me deixar lá no casaco. Eu deixo, eu deixo. Você, irmão. Colônia de férias. Você, amiga. Amiga, é férias na colônia, né? Eu tenho três cachorros, eu tinha quatro, não faleceu há pouco tempo. Mas eu tenho ainda o Contente da Silva, o Pode Querer Júnior e o Da Horinha. Como é que é? Contender da Silva? Contente da Silva. Por que o Contente? O Contente, ele veio da Luísa Mel. Ele é um cachorro resgatado. Aí eu botei da Silva. Da Silva é uma coisa popular, né? É um sobrenome muito popular. Eu coloquei e ficou Contente da Silva. Ele veio, é um cachorro popular. E ele é Contente. Ele é um Viralatinha? É. O Da Horinha Júnior, ele é um pugzinho fofo. Ele é muito da hora, então é Da Horinha. E o outro é o Pode Crer. Pode Crer Júnior, que é sobrinho do Da Horinha, que é uma mistura de pug com o Pudum. E o Pode Crer o quê? Pode Crer que tudo pode acontecer? Pode Crer. Pode Crer é pastor alemão. Na casa tem uma alegria também, só que ela morde todo mundo. Ué, meu Deus. E o nome dela é Alegria. Cadê a alegria? Cadê a alegria? A minha irmã tá raivosa. É o outro, chama ela de tristeza. O da tadinha da bichinha. Você ficaria com os pets e seus amigos? Sim, eu amo animal. Você, Sam? Amiga, eu tenho dois gatos, eu tenho a Catita e o Gabiru, que a Catita é gata trans, que eu quando adotei ela, ela era, eu não sabia, menina que era fêmea, ela veio no pet e falou não, só que aí já tinha mudado a identidade dela de gênero, então é e Catita, que era no binária, mas agora já é trans, é a Catita e o Gabiru. E aí, amiga, pra mim é muito complexo, só ando no mundo, aí ficar com o pet dos outros assim é pra deixar saudita. Você não tá dando conta nem de cuidar dos seus, né? Não, nem de mim, quanto mais dos outros. Não presta não. Aí eu fico assim, se for uma necessidade muito babadeira, eu ainda fico assim, dou um truque, mas esse negócio, tipo assim, amiga, eu vou viajar passar um mês fora, fica aí, não, é, um mês fora também, eu já peço uma mensalidade. Já boto uma escolinha de pet, essa miraculosa. Gostei bastante, é o tipo de quadro que eu vou reproduzir no grupo da família, nas festas, também dos amigos. Olha, queria agradecer, eu amei participar com vocês desgoto, mas as férias na Colônia não acabou, não. Colônia Bals continua e tem mais uma brincadeira, partiu pra lá. A vida no interior é assim, né, Zé? Você sabe bem como é que é, né? Não para. Não para, bora agitar, bora, bora, bora. Berenciu. Olá, minhas flores. Vocês gostaram? Foi muito divertido, né? Mas eu tô passando aqui pra pedir pra vocês compartilharem com os amigos de vocês, tocar o sininho, comentarem muito, sabe por quê? Não para por aqui, não, tá? Tem a parte 2, então não se esqueçam de se inscrever porque toda terça e quinta tem vídeo novo no canal, gente. Ai, que tudo. Um beijo, minhas flores. O balão tem água, tá? Eu pedi pra botar leite, mas eles não quiseram. Então vai ser água da Xuca mesmo. Roda o pau! Roda o pau! Ai, agacha! 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 Ai, Maria, essa peruca tá apertando minha cabeça, eu ficando apertumada. Que peruca? Como assim é peruca isso? Você não tem manuseio do pau. Tô vivo. Não. Tá vivi isso, morre. Não. Morre o pau, né? Ah, feiti um pornô, quem diabo é esse, meu Deus do céu? Os meninos da minha sala ficavam zoando, eu não sei o que, Mr. Catra. Não, era Kid Bengala, amiga. Kid Bengala era o quê? Apelido? O que foi aqui? Tchau.